Fala corredores, tudo bem? Vai começar a Maratona do Rio 2020? Não, você não tá enganado! Vai começar a Maratona do Rio porque amanhã, dia 23 de setembro, ao meio-dia, abrem as inscrições para os 21 quilômetros, a Maratona e o Desafio Cidade Maravilhosa. Quer correr alguma dessas provas? Então fica ligado a partir de agora que tem muita informação importante e tem muita novidade, hein? Roda a vinheta! Bem, pessoal, vai começar então amanhã, segunda-feira, meio-dia, as inscrições para olhar apenas três distâncias primeiro, tá? Primeiro lote do Desafio Cidade Maravilhosa, os 21 quilômetros e os 42 quilômetros da Maratona do Rio de Janeiro. Prova essa que já tem data, dos dias 11 a 14 de junho, já tradicionalmente no feriado de Corpus Christi. Então, já começo dando informação importante. Como foi veiculado anteriormente, isso não vai acontecer ainda. As provas continuam mantidas apenas no sábado e no domingo, apenas os 21k e o desafio, a primeira perna do desafio, com a Maratoninha Gloob no sábado e os 42k, a segunda perna do desafio e os 5 e 10k no domingo. Não teremos prova na sexta-feira, como foi falado anteriormente, que talvez tivessem, tá? Isso é um sonho que ainda teremos muito que calgar ainda para conseguir fazer, que é um sonho antigo da Maratona do Rio fazer, assim como é feito na Disney. Quatro dias de prova, fazer o desafio com quatro provas diferentes, tá? Isso não vai acontecer ano que vem. Para 2020, teremos três opções de kits, tá? A exemplo do que foi feito esse ano, ainda vai ter incluído mais um. Nós teremos o kit básico, o kit avançado e o kit VIP. Então, são três tipos de kit, cada um, obviamente, com um tipo de valor e lançando agora no primeiro lote, vai estar um pouco mais acessível, beleza? Mas como é que funciona isso? O kit básico é a camisa normal, sacostila e medalha. O kit avançado, além da camisa básica e dessa coxilha da medalha, ainda tem a possibilidade de largar lá na frente, com pista limpa, logo atrás da Elite. É uma vantagem para quem está buscando tempo, porque aí vem muita gente atrás e você consegue já dar aquela acelerada. E o kit VIP tem tudo isso e muito mais, como o lounge, o lounge, larga na área VIP, tem retirada de kit separado, tem um banheiro exclusivo, tem lá a área do lounge próximo à chegada, com tranquilidade, para poder fazer aquele lanchinho, aquele café da manhã. E, além disso, você consegue também comprar só a área VIP para o seu familiar. Por exemplo, quer levar esposo, esposa, namorado, namorada, filho, para ficar te esperando na chegada, pode comprar só o acesso à área VIP para eles ficarem lá te aguardando tranquilo, abrigados, comendo, fazendo aquela festa, enquanto a gente está correndo. Muito bacana, muita gente pediu isso esse ano e a partir do ano que vem, então, vai ter. Outro serviço que vai ter a partir do ano que vem é a gravação do tempo na medalha. Então, você já, ao fazer a inscrição, você seleciona lá a opção para comprar esse serviço e recebe na sua casa depois a medalha com o seu tempo gravadinho e bonitinho. É interessante, são novidades que cabe a você comprar ou não, são opções de serviço, certo? Vamos lá, então, para os preços, que é o que está todo mundo esperando? Atenção, hein? Meia maratona, R$170,00 para o kit básico, R$270,00 para o kit avançado, ou seja, você larga atrás da Elite e R$350,00 para o kit VIP, aquele que tem tudo e muito mais. Kit da maratona, os mesmos valores, R$170,00 para o kit básico, R$270,00 para o kit avançado e R$350,00 para o kit VIP, aquele que tem tudo e muito mais. E para quem vai fazer o desafio Cidade Maravilhosa? Ah, então, atenção, hein? R$355,00 para o kit básico, R$555,00 para o kit avançado e R$635,00 para o kit VIP. Inscrições, então, abrem amanhã, segunda-feira, a partir do meio-dia, no site oficial da Maratona do Rio, que está aparecendo aqui embaixo, tá? Ó, muita informação importante. Por exemplo, se você não conseguir se inscrever agora, calma, muita gente faz a geração do boleto e não paga. Então, esse kit pode voltar alguns dias a ser vendido de novo. Então, fica ligado no Instagram da Maratona do Rio, no site da Maratona do Rio e aqui também no programa quilometragem, que a gente sempre vai informando tudo o que vai acontecendo. Outra informação, talvez a mais importante de todas. Muita gente, desde a chegada, já começou a me perguntar se quer correr o ano que vem. Largadas das provas estão mantidas, os mesmos locais e horários desse ano. Hoje, na gravação desse vídeo, dia 22 de setembro, continua interditada a Avenida Niemeyer, ali no Vidigal, entre Vidigal e São Conrado. Então, a Maratona não vai arriscar, vai manter o mesmo esquema que foi feito esse ano, que deu muito certo, tá? A largada da meia-maratona continua sendo, então, do posto 12 do Leblon, no sábado, às seis e meia da manhã, dá pra chegar de metrô tranquilo lá. A largada e com a chegada dela vai ser lá no Aterro do Flamengo, vai até o centro. E já a largada e a chegada da Maratona continua sendo, então, como foi esse ano, às cinco e meia da manhã, lá do Aterro do Flamengo. Larga, vai até o centro, vai até o Leblon e volta até a chegada no mesmo ponto da largada, no Aterro do Flamengo. Tem alguma dúvida? Assiste aqui embaixo, tem o link com o vídeo, com as dicas dos dois percursos das provas que eu fiz esse ano, tem o vídeo da prova também, assista! Tem um detalhezinho aí que em breve vai ser veiculado, que pode ter feito uma pequena alteração. Será que vai sair o túnel? Aguarda, hein? Mas a tendência é de provas rápidas, assim como foram esse ano. Então, atenção, se você tá buscando uma prova rápida, eu conheço quatro amigos da minha equipe que fizeram o índice pra Boston na Maratona do Rio esse ano. Então, ó, já sabe, hein? Ficou bem plana, ficou rápida, uma boa, pra você poder fazer, de repente, um índice pra uma prova rápida. Por que não? Maratona do Rio 2020. Ah, antes que eu me esqueça, muita gente tá me perguntando sobre a questão dos embaixadores. Meus amigos, acabou. Nós já fomos embaixadores da prova de 2019. Vou continuar com o mesmo trabalho de informação pra vocês, mas não sabemos se teremos novos embaixadores em 2020. Não sabemos ainda, inclusive, se teremos embaixadores. Foi um grande prazer, um privilégio, uma honra pra mim, mas vida que segue, beleza? Vou continuar, então, com as informações, como sempre, aqui no programa Clometragem. Ok? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amiga que quer correr a Maratona do Rio 2020, ficou interessado em fazer o desafio, tem aí novidades, um percurso diferente, mais rápido, mais plana, tá aí, então, ó. Fica ligado que começa a partir de amanhã, então, a Maratona. A Maratona não começa só na largada, começa bem antes. Siga no nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa Clometragem, vai ficar bem fácil. Sempre, ó, com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa Clometragem, tudo junto, pra acompanhar as suas fotos no nosso mural de fotos. Dá aquela mural pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é assim que os vídeos saírem, como esse, por exemplo, que é um vídeo extra, vou ser notificado, não perde conteúdo, assiste sempre em primeira mão e tudo o que você quiser saber da Maratona do Rio, corre aqui, que a gente te informa, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!